Saudações poéticas, saudações literárias, um super evoé, a sua presença é muito bem-vinda para mais esse vídeo. Eu sou Daniel Trindade, da escola Cairo Trindade, a sua casa de poesia e marketing. E no vídeo de hoje eu vou propor um exercício de poesia e também um desafio, um exercício que pode ser um desafio para você. Então, desde já, deixe a sua curtida nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Maravilha? A gente tem a nossa newsletter e o nosso canal no Telegram, que também estão lá esperando você com muito conteúdo, super bem pensado, sob medida, para você, poeta. Maravilha? Bom, o exercício, então, proposto é o seguinte, que você separe um tempo e sente com tranquilidade e escreva um poema sem usar verbo, sem usar essa classe gramatical. Bom, são 10 classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, você pode escolher, pode usar 9 dessas classes gramaticais, menos o verbo. E uma curiosidade aqui, a definição de verbo é a seguinte, você pode achar que são só palavras que mostram ações, né? Mas não, são palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos. Então, ações, estados, processos ou fenômenos. Ou seja, que indicam acontecimentos representados no tempo. Então, o verbo tem a ver com isso, tá? Com o tempo. Existem vários tipos de verbos. Regulares, irregulares, anômalos, defectivos, impessoais, unipessoais, abundantes, de ligação, auxiliares, pronominais, reflexivos, transitivos e intransitivos. Então, eu aconselho que você se aprofunde aí nos verbos, claro. Saiba usar os tempos, os modos, os tempos e procure estudar regência verbal. Para só mudar o tempo do verbo se tiver um propósito dentro do poema. Bom, então nesse exercício você vai escrever um poema sem verbo, que é só um exercício, a princípio você não precisa nem mostrar para ninguém, mas que pensando assim mais de maneira profissional pode se tornar um desafio, que você faça um bom poema, um belo poema sem uso de verbo, tá? Isso é só uma regrinha para treinar mesmo a sua habilidade, tirando recursos, limitando a sua criatividade, criando essas situações restritas. obrigam você a buscar novas conexões, novos neurônios, novas palavras. E aí quando você for escrever de maneira livre, sem regras, com a inspiração, sem ser um exercício ou um desafio, eu te garanto que vai ser muito mais fácil. Bom, eu vou ler alguns exemplos aqui também de poemas do Cairo, que foram muito felizes e estão dentro do livro Poesia que Porra é Essa. Eu recomendo que você leia esse livro, se você é aluno do curso, ou aluna do curso Eu Sou Poeta, que você baixe lá na área de membros, tem tanto Poema e Matemagia quanto Poesia que Porra é Essa. E se você ainda não é participante, ainda não é da turma Eu Sou Poeta, que você então adquira separadamente esse livro e mergulhe fundo, porque tem muita coisa a ser estudada e muita coisa que vai dar inspiração para você. Objeto Quase Quadro, para Ana Luísa Trancoso O poema como jogo, luta, técnica e tática O poema como peça, joia, ar tecnográfica Poema como um dado em comum, no lance da página Tinta na tela, luz sobre lâmina, passe de mágica Então esse é um poeminha curto, né? São quatro tercetos E foi feliz, ficou bonito e entrou no livro Um outro exemplo é Eldorado Eldorado, amor à América América, 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 Omérica, Hiperbólica, Hiperbélica América Quimérica, Super, Special, Ultra, Mega Bela e Cruel América, América Mágica, Múltipla, Maquiavélica Bárbara Babélica, Lúdica, Lúbrica, Histérica Rock e Pop Psicodélica, Armada Merda América Esse também, quatro tercetos Exatamente como o anterior Aqui um outro, um terceiro exemplo Neoliberalismo Ópio pro povão Por um lado, desemprego, violência, fome, miséria, exploração Por outro, carnaval, futebol, cachaça, televisão A vida pela hora da morte Muito circo E pouco pão Então esse só com dois tercetos e um dístico Menor ainda Com rima em ã, né? Que o Cairo pedia pra todo mundo evitar Evite Inserir essas palavras com terminação ã Em poemas com outras rimas Mais sofisticadas Mais difíceis Esses três exemplos, então Já mostram pra você E quem sabe Possam dar uma inspiração Pra você desenvolver Esse exercíciozinho Simples De escrever poemas Sem nenhum verbo Dentro do seu poema Nem no título Maravilha Então aqui no canal A partir de agora Eu pretendo fazer outros exercícios E desafios E por favor Se você escreveu um poeminha aí Deixe nos comentários o seu poema Que eu vou ler, vou comentar E outros poetas vão ler também De preferência com o seu canal no YouTube Já ativo Com vídeos lá postados semanalmente Com miniatura E tudo que tem direito Isso inclusive eu falei em outro vídeo A importância do YouTube Para o poeta Para a poeta Maravilha Então tendo o seu canal já legal Um jardim florido Um jardim florido no seu canal no YouTube Por favor Deixe seu poema aqui nos comentários Que outros poetas vão lá Vão Analisar o seu canal Vão lá visitar o seu canal E quem sabe Façam também a inscrição Se tiver já Se tiver um conteúdo de qualidade Maravilha Quero todo mundo aqui junto no YouTube Tendo sucesso Tendo o seu canal crescendo Como poeta E espalhando a sua mensagem pelo mundo E para o futuro Para as próximas gerações É uma forma de eternizar O seu trabalho A sua obra E a sua poesia Maravilha Então um grande abraço E muita inspiração para você A gente deseja tudo de bom Aqui da Escola Cairo Trindade A sua casa De poesia E marketing E voer